Pode acelerar? Não tem aqui, não tem aqui A gente está indo pra cá Proveiro pra lá Proveiro pra cá Proveiro de novo Proveiro de novo Proveiro de novo Proveiro de novo Muito bem A partilha aqui é uma palheta só no meio Mola acelera aí agora Levanta, levanta agora, levanta! Abaixa!